E aí Vamos competir No... Esse é o mais importante de tudo Nossa End stage push up Já tá de volta a cabeça o negócio Que da hora Não precisa apresentar Ha ha Legal É sequestrei O seminalista Ha 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 Cara Muito aconchigante Eu gostei mesmo O senhor que tá fazendo essa dedicatória Por favor Pode ler Ao nosso amigo tricampeão Chiquinho Que muito nos honra com a sua visita Um forte abraço Crossfit Canoas Março de 2015 O cara é marceneiro pessoal Ele tá me dando aqui uma lembrancinha Ó Caixinha de Jesus Ha ha Agradeço muito Ha Valeu Ô caralho Ó Boa 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 Boa